Fala meu povo brasileiro, hoje é dia 6 de setembro de 2021. Eu tô feliz demais por tudo que tá acontecendo nesse momento em Brasília. Eu disse, uma vez, que uma injustiça não se perpetua para sempre na vida do ser humano. Povo brasileiro, chegou a hora de você mostrar suas forças. Monte o seu acampamento agora aí. Vamos abrir as barracas, vamos descansar ao sol de Brasília, a nossa capital brasileira. E ninguém é pra sair daí, enquanto não aconteceu o impeachment dos 11 ministros. Alexandre de Moraes, você pode até tentar me buscar, meu irmão. Não adianta você me prender, não. Porque o Brasil ganhou, Alexandre de Moraes. Você perdeu, Alexandre de Moraes. Você não é mais nada. Esses ministros que acabaram com a nossa justiça. Chegou a hora. Parabéns, patriotas. Parabéns, empresários. Parabéns, povo lutador. A vitória é nossa.